...dispondo de brigada de incêndio, alarme, luz de emergência e extintores de hidrantes. Todas as portas estão destravadas e as saídas desobstruídas. Solicitamos a gentileza de que desliguem os aparelhos celulares. Lembramos que além do som, a iluminação da tela também atrapalha os espectadores. Lembramos que não é permitido fumar, nem consumir alimentos ou bebidas no auditório. Caso queiram registrar o espetáculo com fotografias, solicitamos que desliguem os bips das câmeras e nunca utilizem flash. Para eventuais saídas durante o espetáculo, solicitamos que aguardem os intervalos entre as músicas e utilizem as portas vermelhas ao fundo da plateia. No mês de outubro, a série Concertos homenageia o compositor Ernest Malley, com apresentações por todo mês no auditório. Confiram as próximas apresentações que compõem a série especial no auditório, sempre aos sábados, às seis e meia. Dia 18, as canções de Ernest Malley. Dia 25, a música de câmara de Ernest Malley 2. E agora, o Sesc Vila Mariana tem o prazer de apresentar Ernest Malley para Crianças, Orquestra Codomo e Regência de Ricardo Fukuda. Bom concerto a todos! E agora, o Sesc Vila Mariana tem o prazer de apresentar E agora, o Sesc Vila Mariana tem o prazer de apresentar neste livro de Estева Acrifice de questioned Amém. 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 Boa noite. Somos os jogais de Vila Sicaba. Guilherme, Ingrid, Ana Clara e Andresa. Estamos muito honrados por podermos participar da apresentação de hoje, promovida pelo Sesc Vila Mariana, dentro da série Concertos, junto ao Orquestra Infantil Codomo. O homenageado deste mês de outubro pelo Sesc Vila Mariana, o maestro Ernest Marius, tem um currículo bastante intenso, que pode ser visto e consultado no Google, Wikipedia e outras fontes mais. Mas nós queremos contar o que sabemos da trajetória de sua vida de maneira mais direta e pessoal. Vamos então começar. Marius nasceu em uma cidade do sul da Alemanha, Stuttgart, a 3 de janeiro de 1929. Seu pai e avô eram engenheiros. Quando o menino, gostava muito de inventar brinquedos, fazêndo-os ele mesmo manualmente. Demonstrava muito pendor para engenharia. Frequentou boas escolas, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, em sua cidade de Natal. Foi na escola que ele aprendeu a tocar com a alta dor. De uma infância tranquila, passou a viver anos turbulentos, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, de 1939. Sua família tinha uma casa, onde passava as férias na Alfa, perto da cidade de Lúdras. Era divertido esquiar em perna e escalar montanhas no verão. Porém, a preocupação com a guerra tomava conta de todos. Ao ver que estavam perdendo, as autoridades alemãs convocaram os jovens de 16 anos para ir ao fronte, lutar com os soldados. Mali estava nessa faixa de idade. Seu pai, entretanto, conseguiu evitar que ele fosse para o campo de batalha, colocando-o para trabalhar numa fábrica, como torneio. Vários de seus colegas de escola morreram lutando. Os bombardeios por aviões americanos deixaram a população de Stuttgart tremendamente assustada. A família de Mali resolveu transferir-se para a Alfa, para a propriedade onde passava as férias, em 1944. Após o término da guerra, em 1945, a Alfa ficou sob o domínio dos aliados franceses, que frequentemente enviavam os alunos do Conservatório de Paris para tocar na pequena cidade de Lúdras. Mali, que anteriormente não tiveram muita oportunidade de assistir a concertos, ficou maravilhado ao ouvir as obras apresentadas e também com o talento e virtuosidade dos músicos franceses. Entusiasmou-se de tal maneira que resolveu então seguir a carreira de músico, pensando também que a música contribuiria para a paz. Tinha, na época, 17 anos. Por conta própria, começou a estudar piano, partindo logo para Chopin, com peças muito difíceis. Disso resultou uma tendinite irrepreensível, segundo os médicos, que disseram a ele que poderia esquecer a carreira de instrumentista. Mali resolveu então partir para a composição e prestou exames no Conservatório de Stuttgart em 1949. O resultado, a princípio, não foi muito bom. Professou na leitura primeira vista ao piano, mas conseguiu ser admitido por ter pedido licença para improvisar com o tema dado pelo diretor, tendo-se saído então muitíssimo bem. Ele estudou por um ano no Conservatório de Stuttgart, na classe do professor Nepomuk Taddi. Porém, seu pai resolveu, em 1951, mudar-se com a família para o Central no Brasil, onde já estivera em 1950, tendo sido ele um dos fundadores da Metal Lever. Em São Paulo, o jovem Mali conheceu Kiel Reuter e começou a estudar na ProArte Escola Livre de Música, em 1952. Nesse mesmo ano, em julho, conheceu aquela que viria a se tornar sua esposa, Maria Aparecida, Sidine. Ela viera de Piracicaba para participar de um Masterclass com um célebre pianista alemão, que acabou não vindo, e convidada por Kiel Reuter, ingressou na classe de regência oral desse professor. Foi o intermédio de Sidine, que conseguiu para ele um concerto pela Sociedade de Cultura Artista, Kiel Reuter esteve em Piracicaba, apresentando-se como flautista, em setembro de 1952. Após o concerto, uma recepção oferecida por um casal sócio-identidade, falou-se sobre a fundação de uma sucursal da ProArte de São Paulo, em Piracicaba. Essa ideia amadureceu no curso de férias de Terezones, promoção da ProArte, em janeiro de 1953, tendo a fundação da Escola de Música de Piracicaba, ocorrido a 9 de março do mesmo ano. Mali, escolhido como um dos diretores, contava na época 24 anos e Sidinha, 21. Importantes personalidades de Piracicaba deram seu apoio e trabalharam bastante, a fim de que a entidade pudesse ter êxito em suas atividades desde o início. A recém-fundada Escola de Música de ProArte de Piracicaba não possuía capital inicial algum, e as primeiras contribuições surgiram de inscrições e inicialidades dos próprios alunos. Em 1926, só se estudava piano, em Piracicaba. Desde o início, foi feita uma grande campanha para o estudo de outros instrumentos, notadamente o violino seguido do violão piano. A volta doce fazia parte do curso de iniciação musical. Mali, então, lecionou diversos instrumentos nessa primeira fase da escola, acompanhava os alunos na audição, fazendo tours com os pequenos violinistas e violoncelistas, deixando todos felizes. Em julho de 1955, quando estava lecionando num curso de férias dos seminários de música de Salvador, Bahia, Mali recebeu carta de uma das fundadoras da escola de Piracicaba, a professora Maria Dirce de Almeida Camargo, sugerindo a ele que formasse uma orquestra infantil, escrevendo peças e arranjos especialmente para crianças, considerando que a escola de música contava com um bom número de alunos de violino, violoncelo, flauta doce nessa faixa de idade. O teor da carta do convite era muito divertido. Dona Dirce tinha certeza que essa orquestra com a música do Mali seria um sucesso, pois ele era competente e tapeador, no bom sentido, acrescentava ela, pois ele conseguia fazer parecer difícil, o que era fácil, e todos ficavam contentes com o resultado. O primeiro ensaio da orquestra infantil da Escola de Música de Piracicaba ocorreu a 13 de agosto de 1955, e a primeira apresentação do conjunto foi realizada em novembro do mesmo ano. Certamente, essa foi a primeira orquestra infantil, com arranjos feitos especialmente para um conjunto dessa natureza no Brasil. Na apresentação de hoje, a orquestra infantil Podomô tocará, entre outras, quatro das peças de 1955, Autorão da Lua, Invernadeus, Entre Boi Borrinho e Machadinho. A ligação de Mali com crianças e jovens tem sido muito grande. Ao mesmo tempo, considera o concorre nacional e internacional como o melhor material para desenvolver a musicalidade, a alegria de cantar e estudar no instrumento. Depois de realizar os primeiros arranjos, Mali começou a compor para os alunos mais adiantados, sonatinas, concertinhos e duetos. Em seguida, vieram os professores, que gostando do estilo, fizeram encomendas para eles próprios tocar. Surgiram então sonatas, rios, quarteiros, quintetos, concertos e inúmeras obras vocais. Mali sente-se hoje um compositor realizado, com vários prêmios e obras executadas no Brasil e no exterior. Por 50 anos, foi diretor artístico da Escola de Música de Piracicaba. Mas conserva sempre um carinho especial para crianças e jovens. Daí, o imenso prazer que sente ao estar hoje aqui, sentado, assistindo a apresentação da Arquesta Infantil Sodomor, do Instituto Fucuda, com orientação das professoras Paula, Vaz e Fabiane Cudu. Desejamos que todos saiam felizes da apresentação de hoje, público e nós, que estaremos tocando com entusiasmo e alegria. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.